Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Eu tô iniciando mais um vlog pra vocês. Tô aqui já terminando de tomar café com aqueles meus biscoitinhos de polvilho, né? Que eu sempre mostro aí que eu compro, né? Quando eu faço as compras de mercado. Tomando o meu café, né? E já vou pra faxina hoje. E hoje é dia de faxina, né? Vocês viram aí o vídeo anterior que eu passei geralmente em casa. Em casa eu tô pegando leve, assim, quando eu tô com visita. A minha sobrinha ainda tá aqui, mas eu acho que essa semana ela já vai. E eu tenho feito as coisas, né? Barulho na porta, ó. Acho que é as crianças que tão acordando. Agora são umas nove horas. Ou vinte pras nove. Aí tô terminando de tomar café. Daqui a pouco eu vou pra lá fazer faxina. Né? E é isso, gente. Eu vou ver, não sei ainda como vai ser o dia, o que que eu vou gravar. Eu tô iniciando o vlog pra vocês. E vocês vão tá aí, né? Acompanhando junto comigo como vai ser aí o resto do dia, tá bom? Então, se animem aí, gente. Vamos lá. Então, gente. Já tô aqui, né? Na casa onde eu faço a faxina. Teve muitas dúvidas, né? Quando eu mostrei no outro vídeo. Onde é essa casa? Que casa é essa? Gente, na verdade eu tô aonde eu faço faxina, tá? Quem não sabe que tá chegando no canal. Eu faço faxina uma vez na semana. Né? E aí, no caso, é... Eu tô na casa que eu faxino. Só que eu não posso, né? E nem vou tá mostrando, né? Porque é pessoal, né? A casa da pessoa. Não tem... Eu não posso tá mostrando a casa das pessoas assim. E como eu falei, a pessoa nem sabe, assim, que eu tenho canal, nem nada, né? Então, eu já cheguei aqui. E aí, é só que eu lembrei que vocês estavam perguntando. Porque apareceu um pouquinho aqui da pia, né? Ué, essa pia não é sua, não. Isso aí não é seu fogão, não. Mas aí é isso, gente. Tá muito calor. Muito calor. E aí, eu vou começar agora aqui a fazer as coisas. E provavelmente, né? Eu só vou agora falar com vocês e mostrar mais alguma coisa aí quando eu já estiver em casa, tá bom? Então, até daqui a pouco. Beijo, gente! Então, gente. Já tô em casa. Agora são... Deixa eu ver aqui. Seis horas. Já tem um tempão, gente, que eu cheguei, tá? Só que aí eu fui almoçar, fui tomar banho. Tô aqui sentada, ó. Ouvindo música. As meninas tão aqui. E aí, eu tô editando, gente. Esse vídeo já era pra ter entrado, mas eu acabei me enrolando, assim. Como eu falei, né? Eu fico aproveitando, eu fico conversando. Aí, eu tô aqui editando o vídeo, que já era até pra eu ter colocado, gente, esse vídeo aqui. Que foi do carnaval, né? A gente ficou basicamente em casa, montando móveis. Enfim, acho que eu falei até com vocês mais cedo, né? Então, as meninas tão aqui, ó. Os meninos tão lá. Meu esposo ainda não chegou do trabalho. Então, ao mesmo tempo, eu tô ouvindo música, editando. Só que esse vídeo eu vou ter que narrar alguma parte. Aí, eu vou lá no quarto ver se eu narro, pra ver se eu já coloco, né? Porque já são seis horas e já era pra estar no canal, né? Mas, tudo bem. A gente vai entrar um pouquinho atrasado, tá? Então, é isso. A faxina hoje lá foi ok. Até que eu não cansei muito, não, sabe? Parece que tem dias que a gente vai mais rápido, né? Tem dia que a gente tá mais devagar. E hoje, também, acho que o tempo, assim, não tava tão quente, sabe? Então, parece que isso ajuda também, né? Tá bom, gente? Então, depois eu volto aí gravando, né? E mostrando mais alguma coisa pra vocês. Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira. E aí, eu tô continuando o vlog, já que ontem acabou que eu não gravei mais nada, né? E aí, o vídeo nem tinha, assim, conteúdo suficiente pra fazer o vídeo. Então, hoje eu tenho algumas coisinhas pra fazer em casa. Não vai ser muita coisa, porque eu ainda estou com visita. E não dá pra ficar pegando muito na casa, né? Até porque fica chato, né? A gente tá com visita e ficar limpando casa. O máximo que eu fiz foi passar uma vassoura na casa, né? Já deu uma passada, assim, de vassoura. Vou, acho que, trocar o lençol lá da Jennifer, arrumar a cama dela. Vou trocar o meu também, ó. Tá aqui na bagunça. Abri ali a janela pra pegar um solzinho. Mas tô querendo trocar também já a minha roupa de cama. Tomei banho, lavei o cabelo, né? Que, ó, até ninguém merece. A gente faz faxina, chega, assim, colando o cabelo, né? Fica tudo suado, né? E aí eu tenho essas coisinhas, assim, pra fazer. Tenho roupa pra lavar. Enfim, gente, acompanha como vai ser. Essa sexta-feira vai ser bem tranquila. Mas eu precisava gravar, porque ontem não tinha conteúdo suficiente pra poder fazer, né? Um vídeo legal pra vocês. E eu quero ver se eu gravo, assim, com mais frequência. Mesmo quando não tiver faxina, quando for só uma rotina. Qualquer coisa, assim, que eu fizer, eu vou tentar estar gravando sempre. Porque eu sei que vocês estão sempre pedindo. Às vezes falam que eu tô demorando pra postar. Mas foi por causa disso também, gente. Da época aí de carnaval, com visita. Eu tirei mesmo pra descansar. Mas agora eu vou ver se mesmo não sendo faxina. Eu já até falei isso, né? Em vlogs, assim. Mesmo sendo algo assim do meu dia, eu vou tentar estar gravando pra vocês, tá? Então é isso. Agora eu vou... Nem sei, gente. Eu vou dar uma ajeitada. Eu não sei se eu vou na cozinha, ajeitar a cozinha por aqui. Eu vou ver e vou tentando gravar aí pra vocês o máximo aí que eu puder do meu dia, tá? Então, gente, se animem aí pra arrumar a casinha de vocês e vamos lá comigo pra mais um vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL